Você quer cortar o cabelo, fazer a barba, a mulher quer manicure, pedicure ou quem sabe uma massagem? Então vem Vinícius Cabeleireiro de Nissex e Barbearia com profissionais de altíssima qualidade. É um centro fantástico da beleza. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Estamos situados aqui na Rua Touro, bairro Aventureiro. Estamos aqui há seis anos, com experiência de 30 na área. E aí a gente tem uma equipe que atende crianças, atende corte masculino, corte feminino, barbas, escovas progressivas, alisamentos. Assim, um centro voltado aos cuidados das pessoas. Pode ser tudo agendado através do telefone 34257154 e do telefone 996346289. Seja cortes de cabelo, a barba, penteado, uma massagem, tudo é aqui. Vinícius Cabeleireiro de Nissex e Barbearia, porque você merece o melhor. Vem pra cá!